6 horas e 36 minutos, a gente volta ao vivo aqui no 6 horas notícias. Agora sim, bora lá com a Meia Chapiama para o IML para saber as ocorrências aí dessa madrugada. Meia. Pois é Mariana, nós vamos agora trazer as ocorrências policiais da noite desta segunda-feira, porque por volta de 10 horas da noite, um jovem foi baleado dentro da própria casa no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital aqui da capital e o quadro de saúde dele não foi divulgado. E lá no bairro do Lago Azul, na zona norte de Manaus, um homem foi assassinado no momento em que ele chegava na casa dele. Segundo informações de algumas testemunhas, ele estava caminhando na via quando ele foi abordado por um homem não identificado, que deu um tiro no pescoço dele. Alguns estilhaços ainda pegaram de raspão na cabeça da esposa dele, que estava com ele no momento do crime. O homem era foragido do município de Itacoatiara e estava morando aqui em Manaus há cerca de dois anos. A delegacia de homicídios já está investigando esse caso. Mariana, essas foram as ocorrências policiais. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Meixa Piama, ao vivo do Instituto Médico Legal. E olha só, gente, os professores finalmente voltaram às salas de aula ontem, na segunda-feira. A categoria busca agora definir como vai ser o reposicionamento das aulas para não atrasar o calendário escolar dos alunos. E também não prejudicar aí esses estudantes. O Conselho Estadual de Educação vai analisar as propostas dos professores. Depois de 41 dias de greve, as aulas foram retomadas. Na manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Professores se reuniu para definir como as aulas perdidas serão repostas para não prejudicar o calendário escolar. A presidente do Cintean disse que duas propostas serão encaminhadas à Seduc. Na primeira, os alunos ficam sem o recesso escolar no meio do ano e ganham o sexto tempo, ou seja, devem permanecer na sala de aula por mais 50 minutos. Na segunda proposta, os estudantes precisarão estudar durante os fins de semana e feriados. E após o resultado da enquete hoje à tarde, nós vamos estar apresentando para o DGESC, para assim ser apresentado ao Conselho Estadual de Educação. As duas propostas serão analisadas pelo Conselho Estadual de Educação, como determina a lei. Agora, o bom é que os alunos não serão prejudicados. Nas duas propostas, o calendário escolar não vai ser alterado, ou seja, as aulas devem terminar na segunda quinzena de dezembro. Até porque nós temos toda uma preocupação com os nossos alunos finalistas. Muitos deles, hoje, no Enem, já passam no vestibular, no próprio PSC, já se classificam. E eles precisam ter o encerramento das aulas em dezembro e a sua documentação agilizada para iniciarem já na universidade em 2020. Nesta semana, todas as escolas terão suas atividades normalizadas nos três turnos. Em nota, a Seduq informou que vai continuar acompanhando o andamento das aulas e as reposições, de acordo com a escolha do Conselho. Olha, essa semana deve ser apresentado e também votado o relatório final e também o pedido de cassação do prefeito de Iranduba, o Francisco Gomes, o famoso Chico Doido. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é Luiz Rodrigues. É isso mesmo. A comissão processante da Câmara Municipal de Iranduba tem até o dia 31 deste mês para apresentar o relatório final e votar o pedido de cassação do prefeito do município, Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. Ele é acusado de desviar quase 5 milhões do Instituto Municipal de Previdência nos anos de 2017 e 2018. No último dia 21 deste mês, Chico Doido e as testemunhas foram ouvidas em uma audiência de instrução. Ele teve a oportunidade de esclarecer pontos que podem levar à responsabilização dele pelo crime de responsabilidade e de improbidade administrativa. Caso o prefeito seja cassado, quem assume é o vice, Eduardo de Souza, mais conhecido como Eduardo da Pesca. A sessão de julgamento vai ocorrer no mesmo dia da apresentação do relatório final das investigações. Antes do dia 31, o prefeito terá duas horas para se defender das acusações antes da votação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Olha só, hoje é dia de sol, hein, gente? Vamos saber como é que está a previsão do tempo aí para vários municípios do Amazonas? Bota na tela aqui para mim, Gisiel. Vamos lá. Aqui na capital, em Manaus, hoje está sol lá fora, hein? Mínima de 25, e essa chuvinha aí, hein? Máxima de 31 graus em Boca do Acre. Mínima de 23, máxima de 35 sem chuva em Boca do Acre. Novo Airão, tem chuva, hein, gente? A mínima de 23 e a máxima de 32 graus. E em Urucará, também é dia de chuva nessa terça-feira, mínima de 24 e máxima 34 graus. Essa foi a previsão do tempo aí, a gente dá todos os dias ao vivo no 6 Horas Notícias para vocês. Agora eu quero te chamar o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que está indo para a escola, o pessoal que está indo trabalhar. Se liga aqui com a gente, vamos fazer uma fotinha aqui comigo hoje para mandar? Que eu quero conhecer você, quero saber quem é que está aí do outro lado da telinha, me vendo, né? Falando comigo, interagindo com a gente. Vamos fazer uma foto aqui com o Davis? Vai, Davis. Bota aí, pessoal, tirar a foto. Aí, Ricardinho. Manda para mim que no final do programa a gente mostra ao vivo aí o pessoal que está tomando esse café gostoso da manhã com a gente. E a gente chama o intervalo comercial, não sai daí que eu volto já já para mostrar a sua foto. Até já. Tchau. Tchau.